E a moça do roupão roxo volta a atacar. Olhei pro buraco errado. Roda a vinheta. Tava com saudadinha da Sarinha. E falar que não, vou ficar muito brava. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vida própria. Isso se chama não dar bola pra o que os outros falam. Ser você mesmo, olha aqui. Enfim, fiquei sumida um tempo aqui do canal, não é mesmo? Entre trabalhos novos, coisas novas. Eu estava numa fase de falta de criatividade. O que eu vou gravar, o que eu vou falar, né? E aí minha filha disse. Mãe, grava um desafio. Desafio é massa nesse canal. Olha bem pra minha cara. Todo dia é um desafio pra mim. E eu disse. Filha, qual desafio, filha? Aí ela disse. Ah mãe, faz um desafio. Tente não rir. Tô tentando. Eu disse pra ela. Que é mais fácil eu fazer. O desafio, tente não chorar. Então vamos ao nosso quiz. Desafio, tente não chorar. Vamos ver se você tem um coração forte como eu. Primeiro desafio. Entro em casa. E eu vejo a bagunça. Da minha pia. Ganhei. Não chorei. Desafio número dois. Dou mais alguns passos. E olha a mesa do jantar ainda sem lavar a louça. Passei. Desafio número três. Vem andando suavemente pela sala. Brinquedos no sofá. Roupa da filha. Roupas dobradas pra guardar. Da secadora. Eu tô passando. Passei. Desafio número quatro. Camas desarmadas. Roupa no chão. Roupa pendurada. Mas eu não acho que mania a roupa. Concentra. E as pontas. Não chorei. Desafio número cinco. Aqui o desafio é bem mais difícil. Para com a música, tá? Não pode me prejudicar nessa brincadeira do desafio. Só te imaginar já me dá um... Uma lacrimejada. Roupa pra lavar. Ganhei. Yes! Ganhei. O desafio é nóis. Porque todo dia a vida é louca. A parada é louca. Tem que ser muito forte pra não chorar. Fora os outros perengues desafio que eu não botei aqui, né? Não tá fácil pra ninguém. Sério. Minha amiga dona de casa. Isso é uma brincadeira. Isso é uma zoeira. Com a realidade. Com a vida real. Quem aí não tem vontade de chorar todos os dias, mas engole em seco e cega de onde? Mas eu vou dizer pra vocês que eu já... Obstruí, como diz assim, já... Minha cabeça já... Não sei como é que é a palavra. Enfim, quiser falar aqui embaixo, fala. Eu já meio que tipo deixei e tudo bem. A hora que eu tiver tempo eu faço. Porque senão eu vou enlouquecer e não vou dar conta de tudo. Só faz só uma brincadeirinha. Para ter vídeo no canal, vocês dão umas risadinhas. E pra eu me distrair também um pouquinho. Porque amanhã é assim, né? Pintam em casa, já pintam de bodegada. Ai, vai lavar a louça. Não, essa mão aqui tá tudo beleza. Olha essa aqui. Que beleza, dededo. Que vale a intenção. Mas é isso aí. Se inscreve aqui no canal. Indica pras amigas. Chama as amigas pra curtir aqui os vídeos. E vamo bora. Obrigada pra todo mundo que está com a maior paciência. Que eu estou assumindo aqui no canal. Mas são fases da vida. E eu tenho que me dedicar a várias coisas ao mesmo tempo. Então não esqueci. Não larguei o canal. É só porque realmente eu precisava desse tempinho pra respirar. Porque dois vídeos por semana não é fácil, não é mesmo? Então tá bom, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.